E aí pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje estamos aqui com o nosso casal de Uta Rapto e a gente tá procurando uma presa por aqui, mas até o momento a gente não teve sucesso, né companheiro? Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa, vamos dar uma passadinha de leve lá no lago pra ver se a gente encontra alguns filhotinhos, é, costumam ficar alguns filhotes de pescadores por lá, deixa eu ir caminhando tranquilamente, olha só, já pegamos mais ou menos a direção aqui do lago com o nosso faro, opa, que isso? Eu vi alguma coisa, parece que foi aqui pra frente, eu não tenho certeza, Mas parecia ser, eu acho que é alguma criatura grande, não sei se seria uma boa ideia a gente ir na direção, mas não custa nada a gente dar uma olhada, né companheiro? A gente tem que ficar só atento, vamos correr aqui um pouquinho, deixa eu virar aqui e olhar pra todas as direções, qualquer coisa a gente sai correndo que o nosso Uta Rapto é bem rapidinho, olha só, deixa eu ver, deixa eu ver se tem pegadas por aqui, deixa eu ver, opa, tem um Tem um avinho ali, é, não tem pegadas por aqui, até o momento está tranquilo, barra está limpa, opa, pra cá, eu escutei, parece ser Rex, pra essa direção aqui, deixa eu olhar aqui direitinho, eu escutei gritando, será que está aqui no meio da vegetação? Opa, fica atenta, fêmea, vamos ficar esperto, deixa eu ir caminhando aqui, vou correr um pouquinho aqui, torrar um pouco dessa estamina, estamos chegando aqui, perto do lago praticamente, chegamos, opa, olha ali na frente, bebendo água, vamos pegar de surpresa, vamos correndo com tudo, opa, 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 mordi, ae, acertamos a primeira, está fugindo, vamos atrás, pronto, chegamos, opa, opa, Toma, nossa, que isso, nossa, tomei duas ali, corre, socorro, isso, boa, boa, ae, vamos tomar cuidado que esse Rex aqui é estrategista, bichinho aqui é nervoso, socorro, pronto, pronto, deixa eu me afastar mais um pouquinho, ele está vindo com tudo aqui para cima de mim, opa, deixa eu levar ele aqui para a direção da fêmea, a fêmea gruda nele, Nossa, ele parou ali, está carregando o bote, nossa, eu tenho que ficar esperto, tomei duas mordidas, que isso, eu vou deitar um pouquinho aqui para ver se essa gota some, ele está gritando ali, opa, opa, vou levantar, está vindo, está vindo, está vindo, nossa, corre, isso, boa fêmea, fêmea está cercando ele ali, isso, boa, boa, ae, isso, vou tentar distrair ele, Toma, mais uma, conseguimos morder, nossa, ele já está bastante ferido, toma, mordi, boa, estamos indo bem até o momento, deixa eu me afastar aqui um pouquinho mais, isso, boa, estamos conseguindo distrair ele, opa, toma, mordi, boa, deixa eu ir atrás, socorro, quase, nossa, pronto, ele parou ali, opa, toma, 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 matamos, conseguimos, está finalizando com sucesso o jovem Rex que estava por aqui bebendo água, hein, a gente teve sorte hoje de estar encontrando esse Rex aqui bebendo água, eu não sei se tem um adulto por aqui, né, é, provavelmente a chance é grande, enquanto isso eu me recupero aqui que estou com uma uma gota e eu acho que não demora muito para estar sumindo, a nossa pintura ficou um pouquinho lapada, não muita coisa, mas já já está recuperado aí também, está tranquilo, deixa eu olhar aqui em volta, que eu estou escutando algumas coisas gritando por aqui, eu não sei se é carnívoros, mas eu acho que provável que seja o Avaseratops, mas vamos ficar atentamente, a fêmea também acho que se feriu um pouquinho, mas não muita coisa, né, gente ali tomou duas mordidas, pronto, vamos descansar aqui, opa, olha só, a minha Gucci assumiu, só alegria, agora vou me deleitar aqui com o nosso tronféuzinho, pronto, mais um pouquinho, olha só que desinicia, eu já estou escutando o Avaseratops gritando aqui por perto, hein, isso não é muito bom, eu acho que isso indica que tem outros predadores por aqui, hein, vamos ficar atentos, será que a fêmea avistou alguma coisa? Opa, nossa, eu escutei alguma coisa gritando, e a fêmea já está em alerta aqui, vou comer aqui um pouquinho, vou beber água aqui, eu escutei, parece que foi um carnívoro, carnívoro, e parece que foi aqui por perto, hein, não foi longe, pronto, a minha água está 100% cheia, deixa eu ficar no bote aqui já, olha só, ali do outro lado, é um Carnotauro, nossa, é, a gente vai ter que ficar atento agora, nossa, se ele estiver com a fome vazia, provavelmente ele vai querer vir, tentar tomar a nossa carcaça, né, mas vamos deitar aqui, e está vindo para a nossa direção, opa, opa, seu Carnotauro, não queremos briga, queremos paz, tranquilidade, mandar até uma amizade, está utilizando o faro ali, opa, mandou uma amizade para a gente, pronto, fizemos até o entre nessa dança aqui para o Carnotauro, olha, pela primeira vez um Carnot amigável, né, os Carnotauro costumam ser um pouquinho abusados, já vim atacando com tudo, esse aí, provavelmente, deveria estar com a fome dele, sem boas receitas cheias, é, vou descansar aqui, deixa eu olhar para todos os lados, para todas as direções aqui, deixa eu ficar atento, costuma ficar também alguns sucubim, mas não sei se tem alguns tomando banho de sol lá do outro lado, enquanto isso, eu descanso aqui. Três dias depois... Já tem um bom tempo que a gente vem andando aqui com o nosso Isutaraptor, a fêmea está até deitada ali, recarregando um pouco da estamina dela, porque a gente, olha, ficou um bom tempo correndo, mas até o momento está tranquilo, parece que estamos perto aqui do nosso objetivo, eu estou pensando em viver por aqui, né, acho que seria um pouco interessante, ainda mais ali na frente, que tem uma partezinha de córrego, com uma vegetação bem fechadinha, costuma ficar algumas manadas por ali, e a gente poderia estar se aproveitando disso e estar capturando alguns filhotinhos. Enquanto isso, vamos correndo, a fêmea está vindo ali atrás, deixa eu parar um pouquinho aqui para ela alcançar a gente, pronto, ela já está perto da gente. Vamos correndo aqui mais um pouquinho, deixa eu tomar cuidado aqui para a gente não escorregar e cair lá embaixo, né, isso seria aí uma grande tristeza para o nosso Isutaraptor, que a gente danificaria a nossa perna. Deixa eu utilizar meu faro aqui, para ver se eu encontro pelo menos uns avinhos ou alguma coisa por aqui. Deixa eu ver, pronto, tem uma pegada por aqui, parece que está tranquilo até o momento. Acho que eu vou descer ali no corte. O que é isso? Nossa! Fui aqui perto, hein? Deixa eu ficar atento aqui. Eu não consegui captar a direção 100%, mas parece que foi para cá, para essa direção aqui. Opa! Vou ficar atento, cuidado, fêmea. Fêmea está correndo aqui. Deixa eu correr mais um pouquinho. Pronto. O que é isso? Nossa, nossa, nossa! O que é isso? O bicho estava ali do outro lado. Não! Socorro! Ai, ai, ai! Nossa! Vamos correndo! O que é isso? Foi por pouco. Caramba! Nossa! Quase que eu dei um treco agora, meu. Passou raspando ali. Opa! O que é isso? O que é isso, seu acro? Caramba! Vou ficar até no bote aqui. Está ali em cima. Meu Deus! O bicho assustou a gente aqui de uma maneira que eu estou... Pensei que tinha alguma outra coisa ali atrás da fêmea. Eu vou é seguir meu trajetório aqui. Estou indo embora. Opa! Parece que a fêmea ali está nervosa. O acro deitou ali. Parece que ele está recuperando a estamina. Meu Deus! Vamos embora, fêmea. Aproveitar que esse acro parou ali. Que isso! Como eu disse, né? Perigoso. Ué, está ameaçando? Será que está ameaçando? Opa! Ficou no bote. Que isso! Nossa! Que isso! O acro saiu correndo? Não! Está ali! Olha! Corajoso esse acro. Foi o espinossauro que gritou aqui perto. Eu acho que foi aqui para cima. Quero ver esse confronto. E aqui o acro está ali. Opa! O acro não está mais ali. Eu acho que o acro saiu correndo. Opa! Está vindo! Está correndo ali. Que isso? Meu Deus! O bicho estava vindo para a direção minha aqui. Nossa! Estava vindo para perto da gente ali. Ha! Vou sair fora daqui. Que isso! Meu Deus! Vamos! Nossa! Nossa! Vou sair fora! O acro jogou a bomba de fumaça ali e sumiu, meu. Ha! Ui! Nossa! Bendito! Que isso? Meu Deus! O acro aqui! Ha! Socorro! Que isso? O negócio está infestado aqui, meu. Ha! Caramba! Estou até assustado. A gente foi ficar ali para olhar o confronto. Acabou que o espinossauro veio para a nossa direção ali. Isso sim. É. Pelo jeito, não tem como a gente ficar por aqui, né? A gente vai ter que estar migrando aí para outro local. Eu vou continuar seguindo o córrego aqui, correndo. O acro está aqui perto ainda. Eu vou tentar despistar ele. Deixa eu dar um grito aqui para a fêmea conseguir localizar a gente. Mas isso é ruim que o acro também pode localizar a gente, né? Só vou continuar correndo aqui, ó. Parece que viemos aqui para o local mais tranquilinho, hein? Parece ser interessante aqui. Opa! Escutei a fêmea. Acho que ela está lá para cima. Vou dar mais um grito. Pronto. Oh! Ela está lá na frente? O que é isso? É uma ninja. Cheguei correndo aqui. Soltar mais um grito. Ah não, ela está lá atrás. Vamos aguardar ela estar chegando aqui. Deixa eu procurar um local seguro aí para a gente estar ficando. Eu acho que seria interessante a gente esperar ela chegar aqui em cima da pedra. Opa! Eu escutei alguma outra criaturinha gritando aqui por perto. Cadê a fêmea? Opa! Ela está para cá. Deixa eu virar aqui. Deixa eu mandar uma mensagem. Opa! Opa! Nossa! O Acro está atrás dela ali. Não é possível! Que isso! Fêmea! Nossa! Se ficou aqui no meio da vegetação. É até perigoso de eu entrar aí no meio e o Acro aparecer e me dar um bote. Deixa eu soltar mais um grito aqui. Vamos ficar esperto, hein? Cadê a fêmea? Nossa, eu não estou acreditando. Será que aconteceu alguma coisa com a fêmea? Vamos correndo aqui e agora eu estou preocupado. Opa! Ali! O Acro está ali. Não, a fêmea está bem. Ele está vindo andando ali. Sai, seu Acro! Ele está passando andando ali. Ele está fazendo uns sinais ali. Estou preocupado com isso. Cadê a fêmea? Sumiu ela? Opa! Ela está aqui no meio da vegetação escondida. Mandar uma amizade. Parece que ela está descansando, hein? Deixa eu ir andando aqui devagarzinho, tranquilamente. Deixa eu mandar mais uma amizade aqui. Fique calma, fêmea. Fique tranquila. Vou deitar aqui também para estar descansando um pouquinho. Vou deitar aqui no meio. Está no bote ali ela. Opa! Acho que tem um passo forte por aqui. Será que tem alguma criatura aqui? Tem o Acro, né? Que isso. Vamos ir correndo. É melhor a gente ir embora. Correndo com tudo. Opa! Uma avinha? Foi isso mesmo que eu escutei aqui por perto? É uma boa oportunidade para a gente. Onde que essa avinha gritou? Deixa eu ir andando aqui. Eu acho que foi ali para o meio da vegetação. Opa! O Acro está ali na frente. A gente não pode dar muita bombeira. Ah! Está para cá. Está aqui na frente. Uh! Aqui! Aqui! O Acro levantou ali. Eu estou preocupado com ele. Matamos! Finalizamos aqui o Ava. Vamos se alimentar e ficar tranquilo. Pronto. Consegui encher a minha fome e ficar tranquilo. Mais um pouquinho. A exilícia. O Acro está gritando ainda aqui por perto. Pronto, fêmea. A gente já garantiu o nosso almoço. O que é isso? Nossa! Espinossauro. O que é isso? É. A situação está começando a ficar crítica por aqui. Vou beber um pouquinho de água aqui. Nossa! Está cheio de pescadores por aqui. Não vai ser muito bom a gente ficar por aqui, hein? Por isso que o Acro saiu fora correndo. Cadê a fêmea? Deixa eu mudar. Ela está se alimentando ali. Eu vou deitar aqui um pouquinho para estar descansando junto com ela. Falta pouco para a nossa carcaça estar acabando. Ih! Nossa! Tem um Acro gritando aqui para cima. Pronto, fêmea. Nossa carcaça acabou. É. Já dá para a gente sair fora daqui. Vamos correr. Opa! Opa, seu Espino. Eu vou atravessar lá para o outro lado. Chamar a fêmea aqui. Nossa! Pronto! Saltei. Conseguimos. Isso, fêmea. Cuidado. Boa! Vamos embora. Vamos sair fora daqui. Que esse local está muito perigoso. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa grande jornada com nossa dupla de Uta Rapto aí. Muito obrigado aí por ter assistido. Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente, deixe seu like, compartilhe. Fui! 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 Tchau.